TV Princesa apresenta Momento da Saúde Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, AbraMec Olá, este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela AbraMec Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a nossa querida TV Princesa e a Fundação Cultural do município de Varginha Nós agradecemos desde já a sua audiência, muito obrigado por você que está do outro lado Acompanhando aí eu, o Preventino e hoje estamos recebendo aqui a doutora Luciene Barra Mina Ela que é lá do CAPSI, do Centro de Atenção Psicossocial Infantil aqui do município de Varginha Primeiro gostaria de agradecer a sua presença, a sua visita aqui nessa série de programas que estamos falando sobre a saúde mental Imagina, nós aqui agradecemos a oportunidade de estar divulgando o trabalho Me fala um pouco de você, Luciene, sempre a gente bota a pessoa no divã, como é que você foi parar lá como psicóloga, psicóloga aí do CAPSI? A minha trajetória na prefeitura já é antiga, doutora, eu tenho 22 anos de trabalho clínico na área de saúde mental e sempre trabalhando com adolescentes e quando o CAPSI começa a ser montado, a equipe foi convidada para participar da equipe É o tempo que montou o CAPSI, né? Dezembro de 2013 Então já estamos quase que um ano e meio já de aniversário, né? Exatamente, um ano e meio Nos fale um pouco então como é que está essa questão, nós estávamos aqui na semana de combate à internação compulsória à internação de uma maneira geral, movimento antimanicomial Como é que foi esse movimento aí, que já tivemos esse simpósio aqui, para o CAPSI, como é que foi o reflexo lá, Luciene? Para nós é sempre muito importante, né? Qualquer espaço que aconteça de discussão sobre o tema de saúde mental Sim, sim Discutir essa questão da internação para o CAPSI é de extrema necessidade Criança então nem pensar, né? Não, não, criança nem pensar A proposta de um CAPS, né? Desses Centros de Atendimento Psicossocial É exatamente incluir, né? Os pacientes no tratamento nesses CAPS Para que se possa evitar uma internação na qual a gente não acredita muito Nos conte então como é que é o percurso aí das crianças que estão nesse nível de sofrimento aí Qual que é esse público, essas crianças que estão sofrendo junto com seus familiares Como é que eles fazem para ter acesso lá ao serviço de vocês lá, o CAPSI aqui de Varginha? O CAPSI recebe uma demanda espontânea ou de encaminhamento de qualquer lugar da cidade Então, e mesmo a família que não tenha, né? Pode se dirigir até lá Endereço? É, rua Maria Antonieta, 277 no Bom Pastor Telefone? 3690-2236 Que ótimo E aí? Isso E aí nós temos um atendimento de plantão que é uma prática de todos os CAPS Vocês vão rodando durante a semana ali? Todos os profissionais fazem plantão Esses plantões acontecem de 7 às 9 no período da manhã E de 1 às 3 da tarde, né? Todos os dias Sim Esse acolhimento é para nós um dispositivo muito importante, né? É um acolhimento feito com muito cuidado e é nele que... Crianças e adolescentes Crianças e adolescentes De 0 a 18 anos 0 a 18 anos Isso Lá nós atendemos os casos de sofrimento psíquico grave, né? A neurose grave e as crianças que estão em sofrimento psíquico Sim, sim Atendemos também a dependência química, o uso de droga, a dependência química E violência doméstica e sexual Então todo esse público, né? Que se encaixa nessas situações O Conselho Tutelar então deve trocar figurinha com vocês lá Trabalhamos muito em parceria Muito legal, um abraço aí para o Vander aí, do pessoal do Conselho Tutelar lá, o Oscar lá Que devem ter uma parceria boa com vocês lá Muito, trabalhamos em parceria Esse trabalho em rede é fundamental E esse atendimento das crianças lá é individualizado, é coletivo? Nos explique assim como é que é feita essa abordagem das crianças, dos adolescentes Então, após o acolhimento, né? A gente vai criando Fez a ficha, recebeu a família Recebemos a família, ouvimos a demanda Nem sempre há o cadastro Nós recebemos e fazemos o acolhimento A partir dessa escuta é que nós vamos ver se essa criança vai ser, se é público de CAPSI Ou se nós temos que encaminhá-la para outro setor da rede Isso Aí sendo absorvida no serviço, essa criança, o profissional de referência técnica daquela criança Faz o que nós chamamos de projeto terapêutico individual Lá está tudo decorado, está com os motivos assim mais próprios para a infância Ah, está, é um espaço muito bonito, muito agradável Eu fui lá quando era um CAPS adulto ainda, o CAPS AD estava funcionando naquele local Agora está bem diferente, né? Todo trabalhado para que receba a criança Isso E aí depois, quando se elabora esse projeto terapêutico individual, né? Que ele também não é formatado, assim, ele pode ser mudado de acordo com o andamento É dinâmico, né? De acordo com a criança e personalizado Aí que a gente vai decidindo se, para qual especialidade ele vai ser encaminhado, né? Onde ele vai ser incluído, que tipo de atendimento ele vai receber Eu estava falando sobre a questão dos testes neuropsicológicos Desses testes de avaliação, não é o perfil lá para poder fazer isso Não, não, não fazemos testes, não E a questão da medicalização, né? Hoje em dia, quando é criança meio operativa, dando trabalho na escola, ela está tomando ritalina aí E sabemos que o grupo que trabalha com esse psicossocial Trabalha até com relação à medicalização bem racional, bem assistida mesmo O grupo usa muito esse tipo de substância lá para controle? Não, não, nós temos uma consciência muito grande a respeito disso, né? Discussões muito sérias são sempre estabelecidas A gente chama de medicalização um processo de uma medicação quando ela não é necessária Uma medicação de questões de outra ordem, que não sejam de saúde A medicação, quando necessária, ela é muito útil e necessária Luciene, e assim, como serviço público, o que você acha que são as principais demandas? O que a gente está precisando melhorar lá no CAPZI para dar assistência a essas crianças? O CAPZI está num momento muito bom Nós temos uma equipe muito boa O trabalho, o serviço está sendo habilitado Então, nós estamos muito bem estruturados Está fluindo, está fluindo Nós estamos muito bem estruturados Todos estão sendo bem acolhidos lá no serviço Muito bem acolhidos Espero que sim, né? A gente trabalha para que seja A equipe, o Preventino está perguntando A equipe de quantos profissionais e quais especialidades estão lá? Nós temos bastante Temos três psicólogas Uma teó, uma enfermeira Uma psiquiatra Uma ginecologista Um ebiatra Uma fono E aí a equipe de recepção Auxiliar de serviços gerais Automóveis vocês têm disponível lá ou não? Ainda não Mas assim, já está sendo viabilizado Bom, gente Nós estamos entrevistando aqui a doutora Luciene Barramina Que é psicóloga do CAPZI Muito obrigado, Luciene Você viu como é que o tempo passa Muito obrigada Logo nós vamos conversar com os outros colegas Dos outros CAPZI Mas gostaria de deixar esses segundos finais Para as suas considerações Eu agradeço a oportunidade Discutir a saúde mental da infância É muito importante Esse olhar cuidadoso para as crianças e adolescentes Pode fazer toda a diferença Nesse processo social deles Então nós estamos à disposição Para qualquer instituição E para qualquer família Que tenha dúvida Que queira Saber um pouco mais Entender um pouco mais A vida da sua criança Ou do seu adolescente Nós estamos lá Muito obrigado a doutora Luciene E vamos partir para o nosso segundo bloco Não saia daí Eu, Preventina Agora mesmo estamos de volta Já, já Trabalho e compromisso É assim que a Prefeitura está cuidando Da cidade e de você A nossa UPA ganhou o título de referência Como uma das melhores do país No trânsito Tivemos recapeamento E sinalização Nas principais avenidas Na habitação Já foram 470 casas entregues E mais 574 estão sendo construídas Nosso trabalho segue no caminho do compromisso Prefeitura de Varginha Compromisso de trabalho Pela nossa gente Estamos de volta com o nosso momento da saúde Estamos discutindo sobre saúde mental Tivemos todo esse centro de atenção psicossocial Aqui do município de Varginha Tanto o infantil O de adultos E o de álcool e drogas Que estamos agora conversando aqui Com o enfermeiro O doutor Michel Goulart Ele que é o coordenador do CAPS-AD Seja muito bem-vindo Seja bem-vindo Michel E gostaria que você se apresentasse Aí aos nossos telespectadores Certinho Bom, meu nome é Michel Sou coordenador do CAPS-AD Há mais ou menos uns 4 meses A gente já está dando continuidade ao trabalho de lá O CAPS-AD começou aqui em Varginha em 2010 Sim E a gente está prosseguindo com o trabalho que já havia sido feito Um trabalho legal, né? Vocês mudaram de lugar, né? Saíram da Maria Antonieta Está onde agora, Michel? A gente está aqui na Travessa do Nemília Aqui no centro da cidade Número 145 É aqui na Praça da Fonte, né? Isso, isso Na Travessa do Nemília ali com a Rui Barbosa Número 45 145 145 Telefone para contato, Michel? É 3214-8927 3214-8927 8927 O telefone do CAPS-AD Agora está aí para quando precisar Olha, é óbvio, né? Há álcool e drogas Como é que está a situação aqui em Varginha? Como é que você faz um diagnóstico da situação aqui Do nosso município, Michel? Bom, doutor, essa questão de álcool e drogas Não só no município, mas assim De uma maneira geral no Brasil É uma questão até preocupante, né? Para a gente E assim, a gente O trabalho do CAPS É um trabalho É oferecido um tratamento voluntário Então a gente precisa que a pessoa Sinta realmente a necessidade De estar cuidando, né? Da saúde Principalmente em relação ao vício Com álcool e drogas, né? Depende muito da vontade própria do sujeito Mesmo de querer sair dessa, né? Isso, a gente tem assim Como ajudar, né? Mas se a pessoa realmente Não tiver uma vontade De procurar o serviço De frequentar o serviço De querer mudar, né? A pessoa tem que ter vontade De um profundo e ardente desejo De querer mudar De se livrar dessa questão Do álcool e de qualquer tipo de droga, né? Senão o tratamento fica em vão, né? Se as pessoas não tomam essa iniciativa E como é que vocês fazem essa abordagem? Fala um pouco sobre a sua equipe Como é que está o andamento Dos trabalhos lá do CAPS AD Então lá no CAPS AD A gente funciona diariamente De segunda a sexta A gente não tem um horário definido De plantão A qualquer momento do dia Da sete da manhã À cinco da tarde Precisou no horário comercial Chegou lá, bateu na porta Tem alguém para atender? Tem, tem sempre algum funcionário Assim, preparado, né? E à disposição da pessoa Dos familiares Para estar acolhendo, né? Como é feito nos outros CAPS Aqui de Varginha também E estar vendo as necessidades Daquela pessoa naquele momento Às vezes algumas pessoas Vão para informações Para familiares, né? Costuma a pessoa chegar embriagada Lá na mesa de recepção De vocês lá? Isso é uma rotina do CAPS AD É uma rotina E aí, como é que faz, gente? Geralmente a gente não tem Muita paciência, né? Com o tonto Com as pessoas embriagadas Mas imagina Que vocês estão preparados Para fazer isso Porque ensinem É assim Até no simpósio Que a gente teve Os palestrantes Um dos palestrantes também O foco dele É no CAPS Álcool e Droga, né? E assim Uma fala dele Eu achei muito importante E isso a gente traz Para o serviço Que não existe um CAPS AD Que não trate Uma pessoa alcoolizada Uma pessoa que chegue Que usou algum tipo de substância, né? Senão fica muito fácil A gente chega lá Determina para ele Se você pensar Chegar sobre ela Fica fácil Até eu converso, né? Para que ele vai precisar De tratamento, né? Então assim A gente acolhe essas pessoas Às vezes as pessoas Chegam agressivas Com familiares Então assim São situações Que a gente lida No nosso dia a dia Você oferece alguma coisa Tipo alimentação? Temos alimentação Sei lá Alguma coisa de higienização Num primeiro momento Quando as pessoas chegam Assim lá Então a gente Hoje em Varginha A gente também tem Uma demanda das pessoas Que são usuárias, né? E estão em situação de rua Isso Os mendigos De uma maneira geral Isso Eles quando eles procuram O tratamento, né? Até a gente tem Uma parceria com o Centro Pop Que faz um trabalho Específico Com o pessoal De situação de rua Esse trabalho que é feito Lá no Centro Pop Já tivemos conversando aqui Sobre essa área de acolhimento Da prefeitura também Isso Aí as pessoas que querem O tratamento Eles têm dois elos, né? O Centro Pop E a gente aqui Para o tratamento de saúde É Nesse No caso dos pacientes Em situação de rua A gente tem o banheiro, né? Para eles usarem Né? Essa parte de cuidados Pessoais mesmo A parte de alimentação É oferecida para todos os pacientes A gente tem É Pacientes assim Em diferentes regimes Assim podia falar, né? Tem pessoas que ficam Permanência dia Que é o dia todo Né? Tem pessoas que ficam Se a pessoa quiser passar o dia Lá com o grupo de terapeutas Lá do Capes AD Pode? Depois dessa avaliação Que é feita, né? Depois dessa avaliação Dessa triagem Isso É feito um plano terapêutico Individual, né? Que a gente tenta, né? Estabelecer Conforme aquela pessoa Se adapte, né? Com o que a gente tem Para propor para ela Tem pessoas que vão Para oficinas específicas Oficina de terapia ocupacional Ou se não Oficina da psicologia Tem pessoas que ficam Só no atendimento individual Tem pessoas que fazem Só o atendimento com a psiquiatra Então assim Tem que buscar um tratamento Personalizado mesmo Como em tudo Hoje em dia Na medicina Tem que personalizar Não tem um tratamento Que seja bom para todos E que seja para todo mundo Uma vacina Conforme fala Não existe isso, né? Porque assim Às vezes a pessoa Se sente bem Trabalhando num grupo Da terapia ocupacional Mas não se sente bem Trabalhando no grupo Da psicologia Então aí a gente Tenta fazer um outro trabalho Com essa pessoa Às vezes a pessoa Está numa situação Que ela precisa De um atendimento individual Precisa de uma psicoterapia Ou às vezes Ela não precisa de psicoterapia Então assim Essas questões São avaliadas diariamente Eu vejo que a infraestrutura Lá do trabalho de vocês Depende muito Desse relacionamento humano Então é o corpo a corpo mesmo Do dependente químico Com o terapeuta Que estiver naquele momento E o caso sendo discutido Para achar opções De tratamento De ajuda Para aquelas pessoas E o que você pode me dizer a mais O que a gente poderia ajudar Onde a população Poderia contribuir O que pode ser feito Nesse sentido Desse caso tão difícil Que é dependência Tanto do álcool Como de drogas Então doutor O apoio da família É muito importante Para paciente Que está em tratamento A família tem que entender Esse processo Que a pessoa está passando A família tem que ser tratada Também Tem que ser tratada Muitas vezes a gente Tem que oferecer um suporte Também para a família Hoje uma questão Que a gente está pensando Enquanto equipe do CAPS-AD É a questão de A gente recebe o usuário O usuário Ele consegue se controlar Mas aí ele não tem Uma oportunidade De uma reinserção social E acaba tendo uma recaída Às vezes procura um trabalho E até pelo preconceito Da sociedade Não dá uma oportunidade Para essa pessoa Então são alguns fatores Assim sociais Que eu acho que Cabe a gente profissional A comunidade Para estar Se unindo E a gente Está vendo Alternativas Tem alguns programas Que a gente já viu Em alguns outros municípios Que às vezes Podiam funcionar aqui também Michel, eu te agradeço A sua presença Aqui no nosso Momento da Saúde Muito obrigado, Michel Continuaremos conversando No próximo bloco Sobre saúde mental Não saiam daí Nós aguardamos vocês Já, já Já, já Eu como mãe Ensinei a meu filho A comer, andar e a falar Ensinei também A proteger e cuidar do corpo Dando orientações Sobre sexualidade Se você tem dúvidas De como conversar Sobre este assunto Com seu filho Procure ajuda Na escola No curso de saúde Com médicos Psicólogos Assistentes sociais Ou no conselho tutelar De sua cidade Preste mais atenção No dia a dia De seu filho A informação É a maior arma Contra a pedofilia Faça a sua parte Todos contra a pedofilia Filha Presente pra você Contra a gripe Seu escudo é a vacinação Pessoas com 60 anos Ou mais Gestantes Mulheres com até 45 dias Pós-parto Crianças de 6 meses A menores de 5 anos E doentes crônicos Devem ir até um posto De vacinação De 4 a 22 de maio Para se vacinar Em contra a gripe Não fique de fora É o governo federal Trabalhando para o Brasil Avançar Estamos de volta Com o nosso Momento da Saúde E estamos concluindo Aqui Essa semana Que houve Do Centro de Atenção Psicossocial Daqui de Varginha Trazendo de volta A Valdene Amâncio Que é psicóloga E articuladora Do Centro de Atenção Psicossocial Aqui da nossa cidade Tivemos a Doutora Rejane Tivemos o Domiciano Doutora Luciene O Michel Teló Que não é o Teló É o Goulart Não é o Michel Goulart Estamos conversando Aqui conosco Valdene Obrigado mais uma vez Parabéns pelo simpósio Parabéns pela caminhada Mas gostaria que você mesmo Falasse como é que foi Esses eventos aí Da nossa cidade Obrigada mais uma vez Por nos receber Por estar dando ênfase No mês de maio A luta antimanicomial Que é o que a gente Se propôs a fazer E o evento Foi muito bem sucedido Adilson Ele acho que atingiu o objetivo Nós tivemos mais de 300 pessoas Naquele auditório De pessoas de várias Foi aqui no Mestrinho No Mestrinho Eu não fui A firma Estava viajando Né Valter Desculpa aqui de público Por dessa vez Não poder ter participado Você sempre estava conosco Mas tiveram vários Trabalhadores de Varginha E da região Do sul de Minas E de várias cidades Que puderam Ser agraciados Eu posso dizer assim Com esse simpósio Com aquilo que foi falado E eu acho que isso Contribui para a nossa clínica A clínica com os pacientes E a caminhada Como é que foi A passeata A passeata Que a gente faz Lá do Capes Até a Praça da Fonte Esse ano nós tivemos O Michel Que organizou Essa parte de eventos Culturais lá na praça Foi muito bom Também os brinquedos Música Ritmo Dança Canto E os brinquedos Para as crianças Do Capesí E de quem quisesse Então foi A gente teve Essa coisa diferente Esse ano E as nossas faixas Conscientizando A qualidade dos palestrantes Foi incontestável Tomiciano Esteve aqui junto conosco E o Edmar E o Edmar Eles trouxeram Alguma mensagem Alguma coisa Que você possa destacar Mais assim Valdene Eles trouxeram Uma visada Clínica diferente De como a gente lidar Com o paciente Acho que isso foi importante E de como é importante Que a gente esteja bem Tem aquela Como lidar com o paciente Em crise E ele ainda brincou Às vezes é o técnico Que está em crise Ele brincou Mas falando sério Porque nós técnicos Temos que estar preparados Para atender infinitas demandas A gente fala De médico e louco Todo mundo tem um pouco Todo mundo tem um pouco Então Como é que a gente faz Para lidar com isso Valdene Eventualmente Vamos conversar Claro Então Essa semana Mesmo nesse dia Tivemos um evento Trágico aqui A gente fala Que as pessoas Não deveriam ser internadas É um movimento Antimanicomial Pois é Mas esse quadro grave Como é que a gente faz Para lidar com essas situações A repercussão do caso Realmente nos preocupou Uma paciente nossa Do CAPS de adulto Mas o que nos preocupa É a repercussão Nem o acontecimento Na verdade Essa paciente Estava em surto Um surto psicótico Um surto psicótico Ela é psicótica E ela então Nesse momento Quis cortar os pulsos Quis atentar contra a própria vida E o companheiro Então foi tomar a faca Da mão dela Ela foi fazer isso com a faca E então No momento O que aconteceu Que ele foi atingido Com essa faca Mas ela não tinha Intenção de matar Porque muitas vezes Acontece que a pessoa Tem essa intenção Mas matou Aquela história toda E a repercussão Na cidade É que é ruim É porque toda a sociedade É que é doente também Nós somos o espelho Mais ou menos Da própria sociedade Os acontecimentos Não são apenas isolados Por outro lado Espera-se que E todos esperam De alguma forma De punição Às vezes Muitas vezes A gente puni Nós trabalhamos Assim Acaba-se assim Querendo isolar Aquela pessoa Que tem algum nível De sofrimento Alguma demência Alguma coisa A tendência da sociedade É estigmatizar É isolar mesmo Até com medo É dizer que eu não tenho Nada com isso Então vamos tirar daqui E aí vai ficar resolvido É que o meu campo Está tudo certo Então só um pouquinho Voltando na repercussão No caso da repercussão Está muito ruim Dizendo até que Ela deu facadas No companheiro Enquanto ele dormia E o que aconteceu Não foi isso Como a gente disse Então essa pessoa Na psicanálise Inclusive nós trabalhamos Com a responsabilização Do sujeito É claro que ela tem Que arcar com isso Que ela fez Mesmo sendo Paciente com sofrimento Psíquico Mas ao mesmo tempo Ela precisa de tratamento E precisa De que a sociedade Também se responsabilize Quem não precisa De tratamento Né Valdêncio Quem não precisa Todos nós precisamos O de perto Ninguém é normal Da música Vale isso O psicopata Ele é um Aparentemente Normal Tanto Está ali No nosso dia a dia O psicopata Está dos nossos lados E as vezes A gente não consegue Identificá-lo Pois é Mas não é o caso Dos nossos pacientes Nós lidamos com psicóticos E assim Geralmente A pessoa fala O louco é perigoso Não Tem esse estigma O louco é perigoso Ele é agressivo Ele é agressivo Se você provocá-lo Como qualquer um Se alguém me provoca Eu vou ter reações Muito negativas Que a gente vai tomar Como negativo Mas que foram provocadas Então o louco Aquele que sofre Psiquicamente Ele tem sim Uma agressividade Ele pode fazer alguma coisa Mas como qualquer outra pessoa Da população Valdene Então vamos fazer um balanço Está certo Vamos fazer um balanço Tivemos esse mês de maio Semana voltada Para a saúde mental Teve acontecer Esse simpósio Vamos assim Qual o balanço Qual a mensagem Que nós deixamos Para a população O resumo De tudo isso O simpósio foi bom Nós ouvimos coisas interessantes E a gente precisa Colocar isso em prática A população Os trabalhadores De saúde mental E aqueles que Têm o poder De decisão Então Para que nós possamos Avançar a saúde mental No nosso município Nós vamos precisar O que? De residências terapêuticas Nós vamos precisar De leitos psiquiátricos No hospital geral Que é uma questão Antiga Nós vamos precisar Talvez transformar O CAPES 3 Aliás O CAPES 3 Nós que somos dois Que funciona até Acima da tarde Em CAPES 3 Para poder 24 horas Então são ações Importantes Para poder fazer avançar E com tudo isso Vem um surto de violência Aqui na cidade Foi muito grande Assaltos Aí mesmo Ambientes comerciais Houve muita facada Aliás Está acontecendo No país todo Parece que está havendo Uma epidemia De violência Aí no país Isso tem muito a ver Com a nossa saúde mental Também É coisa da prevenção Que é o foco do programa É verdade Como que nós vamos prevenir isso? Eu acho que a gente tem que pensar Nas questões sociais Se não pensarmos Nas questões sociais Nós vamos continuar Apagando incêndio E nas raízes da violência E cultivar uma cultura De paz Porque não adianta nada Reagir com violência Às situações Que existem No dia a dia Nós precisamos encontrar Uma alternativa Para achar um equilíbrio Na nossa sociedade Verdade Valdene Nosso tempo hoje foi rápido Dois outros colegas Já passaram Mas gostaria que você Deixasse as suas Considerações finais Aí no nosso programa No momento da saúde E agradeço mais uma vez A sua participação E o ano que vem Tem mais, né? Se Deus quiser E contamos com o seu apoio A mensagem que eu deixo É justamente isso Que nós precisamos Ter uma sociedade Que possa incluir Os diferentes Nós precisamos conviver Com essa diferença Por mais difícil que seja Aceitar o diferente Está propondo Que ele esteja ali Onde eu estou E não jogando ele fora Muito obrigado Muito obrigado Mais uma vez Valdene Parabéns ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga O CAPS-I Que é o De infância E o de adulto Um abraço lá Para a Valma também Que é a coordenadora Enfermeira, né? Que esse mês Que esse mês Foi o mês Da enfermagem Então um abraço Parabéns a todos Os enfermeiros Que tratam com todos Esses pacientes E nos hospitais também Nós aguardamos vocês Na próxima semana Até o próximo TV Princesa Apresentou Momento da Saúde Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva Abramé E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto